Segundo dados divulgados pela Fundação Municipal de Saúde, foram registrados 920 casos de chikungunha em Teresina. O aumento de casos na capital é preocupante. Joelma Abreu tem os detalhes. Logo em seguida a gente fala sobre esse assunto, tá? Dados da Fundação Municipal de Saúde revelam que os casos de chikungunha na capital vêm aumentando. No mês de junho foram registrados 920 casos. Agora, até o dia 6 deste mês, já contabiliza 1.480 casos e dois óbitos. A jornalista Norma Soeli, mesmo com todos os cuidados, contraiu a doença. Todos os cuidados eu tive. O que aconteceu nesse dia que eu passei o repelente 7 da manhã e fomos curtir com as mães, almoçar, e lá chega tardinho eu não tinha feito a reposição do repelente. Muitas vezes os sintomas são confundidos com a dengue, mas a indicação é sempre procurar um médico e evitar tomar anti-inflamatórios. Como é uma doença que dá dor e febre, geralmente pode ser usado em casa, antes de procurar um médico, adipirona ou paracetamol, que são medicamentos muito utilizados para isso. O que não é recomendado usar? São os anti-inflamatórios. Os mais conhecidos, mais usados, inclusive pelas mães, dão muito para crianças, é o ibuprofeno e menos popular que o A.S. ou aspirina. Esses, A.S., ibuprofeno e demais anti-inflamatórios não devem ser usados. A dengue e a chikungunya são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera em água parada. Outro ponto que as duas doenças têm em comum são os sintomas, mas no caso da chikungunya, mesmo após o desaparecimento dos sintomas mais intenso, a pessoa pode ficar com sequelas nas articulações. A norma sempre foi ativa, mas diante das sequelas da doença, há 20 dias recorreu às sessões de fisioterapia, para conseguir realizar atividades simples, como caminhar e dirigir. Se tiver inchado, desincha. Se tiver doendo muito, tem um aparelho que é ótimo aqui, que ele faz umas ondas sonoras que passam totalmente a dor. E aí, no dia seguinte, já está mais reduzida. Então, se não fosse a fisioterapia, estaria muito pior. Por se tratar de uma doença que atinge as articulações, na maioria dos casos, a indicação é sessões de fisioterapia. A gente observou realmente um crescimento exponencial de pacientes procurando tratamento para tratar as sequelas da chikungunya. Então, assim, teve realmente uma procura fora do comum dessa patologia. O acompanhamento multiprofissional, partindo do médico, que de grande importância, com a questão da medicação, fazendo o diagnóstico diferencial correto, para saber se realmente aquela poliartralgia é da chikungunya, e passando pelo fisioterapeuta e terminando ali, no profissional de pilates, o terapeuta de pilates, e o educador físico, aí é o padrão ouro para o paciente conseguir voltar às suas atividades de vida normais. Olha, como eu havia falado, eu ia comentar sobre esse assunto, e não é só na capital, não. Eu vou dizer para vocês que é geral, dentro do estado do Piauí inteiro, que tem de gente se queixando com chikungunya, principalmente aquelas pessoas que têm problemas articulares. Tem muita gente que chegou numa certa idade com algumas dores, que são resolvidas através de alguns paliativos. Mas tem gente que nem imaginava que tinha tanto problema articular, e que depois que teve a chikungunya, dificuldade para levantar, para se movimentar, deita, não consegue virar. Pessoas que sentem dor, principalmente no tornozelo, na parte do pulso, é impressionante a quantidade de pessoas que estão adoecendo, que na verdade estavam doentes e ficaram adoecidas, e estão percebendo a doença através do chikungunya. Mas é muita gente mesmo. E aí a gente quer dizer para você que está assistindo o nosso programa, que a gente sempre traz dicas, especialmente para vocês aqui no programa, tá?